Música Certas canções que ouço Cabe em teu grito de mim Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Música Certa emoção me alcança Corta minha alma sem dor Certas canções me chegam Como se fosse um amor Contos da água e do fogo Cacos de vida no chão Catas do sonho do povo E o coração que o cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva, outono ou mar Cadão, giz, abrigo Gestos molhados no olhar Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, carece de contar Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, carece de contar Certas canções que ouço Cabem tão dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Certa emoção me alcança Corta minha alma sem dor Certas canções me chegam Como se fosse um amor Contos da água e do fogo Cacos de vida no chão Cartas do sonho do povo E o coração do cantor Vida e mais vida ou ferida Chuva, outono ou mar Cabo, giz, abrigo Gestos molhados no olhar Calor Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, carece de contar Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, carece de contar Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, carece de contar Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, carece de contar Calor Invade, arde, carece de contar Calor Invade, arde, queima, encoraja amor Invade, arde, queima, encoraja amor